A oportunidade de todos os cidadãos que amam o Amazonas e que estão amargurados, preocupados, que não estão felizes. Eu estou exatamente igual como está a população, é o que eu sinto todos os dias, diariamente. E na qualidade de cidadão e a experiência que acumulei, eu não posso me furtar de participar do processo como cidadão. Se for convocado, acho que não tem o direito de negar, não tem no momento desse crítico, não tem, o povo decide, o povo decide.